Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e o Santos negocia a contratação por empréstimo do atacante uruguaio La Quintana. O jogador de 25 anos pode pintar no Peixe. Vamos dar detalhes sobre as negociações e, claro, mostrar os números do jogador na sua carreira. Quero falar também sobre Gabriel Brazão. O goleiro Brazão chama a atenção de clubes ingleses, que podem fazer proposta a qualquer momento para o Peixe. É, meus amigos, será que o Santos pode perder o Brazão? Interrogação. Vamos falar neste vídeo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet, você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. E jogos que rolam no Brasil e no mundo. Você utiliza o código promocional do canal, que é o VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e, claro, apoia o canal Varanda Futebol Debate. Anote aí o código VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto. E olha, tem grandes jogos pra você palpitar ainda hoje, hein? Segue algumas sugestões pra você. Cruzeiro e Fortaleza, hein? Olha, eu sou mais o Cruzeiro. Vila Nova e Paissandu. Eu sou mais o Vila Nova. Então, corre lá, palpita na 1xbet. É só clicar no link fixado nos comentários pra você. 1xbet, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, sempre com muita responsabilidade. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o Santos? Olha, a informação que foi trazida pela Ana Canhedo, do GE, é que o Santos negocia com o Red Bull Bragantino a contratação por empréstimo do atacante La Quintana. O jogador é uruguaio, tem 25 anos e não tem sido aproveitado pelo treinador Pedro Caixinha. Com isso, a ideia do Bragantino é ceder o jogador ao Santos Futebol Clube para que ele ganhe minutagem, ganhe casca e, claro, também seja valorizado caso vá bem no Santos Futebol Clube. O jogador pode chegar por empréstimo, as negociações estão avançando e o Santos tem grandes chances de contratar La Quintana por empréstimo. Ele que já jogou nove partidas pela Série A do Futebol Brasileiro não pode defender nenhum outro clube da Série A, mas é claro que pode ser negociado com o Santos, que está na Série B. Vamos aos números do La Quintana para você, Inácio La Quintana, 25 anos, 1,73m, ele é um ponta que atua pelo lado direito, na carreira tem 173 partidas, 19 gols, 16 assistências. Foi revelado em 2018 pelo defensor do Uruguai, em 2021 até 2023 jogou pelo Penharol do Uruguai, chamou a atenção do Red Bull Bragantino, que fez um contrato com o atleta o ano passado, até dezembro de 2027. Pelo Bragantino, na temporada atual, tem 27 partidas, 10 como titular, apenas 2 gols marcados e nenhuma assistência. Está aí os números do jogador Inácio La Quintana, que interessa ao Santos Futebol Clube. Olha, os números do atleta não são bons, né? Bom, eu busquei algumas imagens, eu confesso que conhecia muito pouco do atleta, não me lembrava tanto dele, até porque tem recebido pouquíssimas oportunidades do Pedro Caixinha. Fui buscar algumas imagens que existem no YouTube sobre o jogador. É um jogador muito rápido, né? Um jogador que joga pelo lado esquerdo, o La Quintana, um jogador de velocidade, um jogador, aliás, que joga pelo lado direito, né? Eu falei lado esquerdo, jogador que joga pelo lado direito, pode jogar também pelo lado esquerdo. É um jogador de muita velocidade, de boa qualidade técnica, mas que até agora não se firmou no Red Bull Bragantino. Pode ser uma possibilidade interessante ao Santos Futebol Clube, né? Ele chamou muita atenção no período que atuou no futebol uruguaio, no Penharol, fez bons anos no Penharol e, claro, chamou a atenção do Red Bull Bragantino, que investiu no La Quintana. E é um jogador, claro, que além de ter chamado a atenção do Bragantino, chamou a atenção de outros clubes também do futebol brasileiro. Então, talvez não deu certo com o Pedro Caixinha, mas pode dar certo no Santos Futebol Clube. Não temos aqui os valores, né? Da negociação, qual o salário do atleta, mas se for um investimento baixo, eu acho que pode ser interessante, sim, para o Santos Futebol Clube. É um grande jogador, é um jogador brilhante? Claro que não, né? Os números do atleta mostram isso. Um jogador de 25 anos com apenas 19 gols na carreira, é claro que preocupa. Mas, olhando ali que nós temos outros atletas que também não têm tantos gols, né? O próprio Pedrinho tinha poucos gols na carreira, o Wesley Patati, talvez o Inácio La Quintana possa contribuir, né? Mas, quando se fala de gols marcados, realmente deixa muito a desejar. E esse ano, só fez dois gols e não deu nenhuma assistência. Aí, é algo que preocupa muito, né? Porque você pode ter poucos gols, mas é preciso ter pelo menos assistências. O La Quintana, nenhuma coisa, nem outra. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre Gabriel Brazão? Olha, a informação que foi trazida pela Laura Marcelo, do Diário do Peixe, é que clubes do futebol inglês estão interessados no goleiro Gabriel Brazão. Três clubes do futebol inglês estão sondando Gabriel Brazão e podem, claro, a qualquer momento realizar uma proposta. E um dos clubes, ainda não temos o nome do clube, acabou encaminhando um representante ao futebol brasileiro para acompanhar a partida Santos 1, Esporte Também 1, na última sexta-feira. Portanto, tá aí, Gabriel Brazão começa a chamar a atenção de clubes ingleses. Ele que tem contrato com o Santos Futebol Clube, contrato longo com o Peixe, né? Gabriel Brazão, que foi contratado no começo do ano, ele que estava na Inter de Milão, que ficou com 20% do passe do atleta, mas Gabriel Brazão tem contrato até 2026 com o Santos Futebol Clube, contrato bastante longo do arqueiro Gabriel Brazão, revelado pelo Cruzeiro, né? É, meus amigos varandeiros, tá aí a informação para você sobre Gabriel Brazão, hein? É, meus amigos, o Gabriel Brazão tem chamado muita atenção, não só da torcida Santista, né? É um bom goleiro e até pela idade dele, né? 23 anos apenas, é claro que alguns clubes já do futebol europeu começam a olhar com mais carinho o Gabriel Brazão. O Santos tem que segurar, né? O Santos tem que segurar esse goleiro que é muito promissor. Não dá para cravar que o Gabriel Brazão vai ser o goleiro titular do Santos no ano que vem, mas depois de tanta turbulência no gol do Santos, né? Há bastante tempo, acho que desde o Rafael Cabral, o Santos não tem um grande goleiro, né? Claro que teve ali o Vanderlei, o Vanderlei era um goleiro até nota superior a 5, rebatia muitas bolas e tal. A torcida gostava do Vanderlei, mas eu acho que desde o Rafael Cabral, o Santos não tem um grande goleiro, né? E quem sabe agora estamos vendo o surgimento de Gabriel Brazão que pode, claro, ter muito sucesso defendendo o gol do Santos. Meus amigos varandeiros, o Santos voltou a treinar no dia de hoje no CT Repelé. O treinador Fábio Carilli não deverá contar com o Juliano. Billy Arce ainda não treinou no gramado, claro que o jogador está fazendo um trabalho à parte, melhorando o seu condicionamento físico, já que não atua oficialmente há mais de dois meses. Billy Arce dificilmente vai viajar para a partida contra o Paysandu. O jogador deve ficar à disposição somente na próxima partida, depois do jogo contra o Paysandu. Deixa eu confirmar aqui qual é o próximo jogo do Santos Futebol Clube, depois do Paysandu. Daqui a pouquinho eu confirmo, mas o Santos, acho que é o Havaí. É o Havaí jogando na Vila Belmiro a próxima partida do Peixe após atuar contra o Paysandu. Então, são jogos importantes e o Billy Arce vem para reforçar o Santos Futebol Clube, claro, né? Nesse primeiro momento deve jogar ali fazendo o mesmo papel do Meia Juliano, jogando ali até como segundo atacante, encostando um pouco mais em Rúlio Furti, o argentino, que não está bem, hein? Rúlio Furti realmente está deixando a desejar nesta temporada. É isso, meus amigos varandeiros, estão aí as informações do Peixe aqui no Varanda Futebol Debate. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever, vem para o Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu galera, tchau!